Vamos agora a Brasília? Vamos. Com o irmão Rocha de Brasília, o nosso correspondente na capital federal, o Délio Rocha, que vem trazendo para a gente novidades. A gente tem falado muito da reforma da Previdência, mas há um outro grupo de deputados, inclusive, num grupo de trabalho coordenado pela deputada Piauíns, Margareth Coelho, que vem trabalhando intensamente na formatação das ideias do pacote anticrime. Délio Rocha traz informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia. Nádia Rodrigues, Fenelon Rocha, bom dia para vocês, bom dia a todos no Piauí. Esse pacote anticrime, Nádia, que prevê mudanças nos códigos penal e processual penal, deve ser votado na próxima semana, na terça-feira. E a deputada Margareth Coelho, como você disse, que vem coordenando esse grupo de trabalho, está satisfeita com os debates que foram realizados ao longo deste processo e, segundo ela, o pacote anticrime vai continuar tramitando em paralelo à reforma da Previdência. Vamos ouvi-la. Na próxima semana, o presidente Rodrigo Maia tem enfatizado que nós vamos começar a votar a Previdência. Provavelmente, a partir da terça-feira, nós já comecemos esse debate já fora da comissão especial que foi montada com esta finalidade. Nós vimos que ontem uma das reuniões foi desmarcada, mas hoje os trabalhos estão bastante intensos, apesar de ser uma quinta-feira, são várias reuniões com lideranças, com o presidente da casa, com membros do governo, nesse sentido. E vamos também começar a discussão efetivamente dos termos do chamado pacote anticrime ou o que nós chamamos de pacote penal e processual penal. Já começamos a afunilar as ideias, já trabalhar redações finais, os parlamentares já vão dizer o que concordam, o que não concordam. Então, nós já vamos entrar mesmo no mérito, porque nós tivemos todo um período de, vamos dizer, de gestação, onde nós organizamos os debates, onde nós ouvimos a sociedade civil, instituições, e agora com todo esse material já pronto para o debate dentro do grupo, para que a gente já vote os textos da lei em si. Agora, Délio Rocha, a gente vai falar sobre a pesquisa do Ibope, divulgada ontem, e que traz os números da avaliação do brasileiro sobre o governo Bolsonaro. Nádia, essa pesquisa do Ibope, ela foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, e ela ouviu aí 2 mil pessoas em 126 cidades brasileiras entre os dias 20 e 23 de junho, e o levantamento mostra que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu 17% nos últimos cinco meses. Nessa pesquisa divulgada ontem, 32% das pessoas ouvidas consideram o governo de Jair Bolsonaro bom ou ótimo, já outros 32% consideram o governo regular, e também 32% avaliam a gestão Bolsonaro como ruim ou péssima. Já 3%, viu, Nádia, não responderam. E o último levantamento feito pelo Ibope em abril, a aprovação de Bolsonaro era de 35% e a reprovação de 27%. Está aí, Nádia, então, esse levantamento feito pelo Ibope, e nessa pesquisa também foi avaliado aí, foi feita uma comparação entre o governo Bolsonaro e o de Michel Temer, e segundo essa pesquisa, 47% das pessoas ouvidas consideram o governo Bolsonaro melhor do que o de Michel Temer, enquanto 17% avaliam que a gestão Temer era melhor do que a de Bolsonaro. E esse levantamento feito pelo Ibope acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro está viajando para o Japão, ele participa da reunião do G20, que reúne as maiores economias mundiais, e hoje o presidente brasileiro vai fazer um discurso nessa reunião do G20. Existe uma expectativa muito grande sobre o que o presidente Bolsonaro vai falar nesta reunião, e também sobre a repercussão da fala do presidente brasileiro. Nádia. Muito obrigada, Adélio Rocha, ao vivo de Brasília, ótima sexta, bom final de semana, Adélio. Fenelon, a gente pede aqui como última o lançamento de um livro que vai acontecer, homenageando o desembargador Álvaro Brandão. Haverá hoje no Tribunal de Justiça uma homenagem ao desembargador Álvaro Brandão, que faleceu em fevereiro. E é uma homenagem pelo que ele tem de serviço prestado ao judiciário, foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, atuou como procurador da universidade, foi da Academia Piauiense de Letra, então um nome importante na história recente do Piauí. E ele terá essa homenagem. E tem uma homenagem adicional. Haverá o lançamento do livro de um filho dele, ou do neto dele. Que é o Antônio Augusto Pires Brandão. Antônio Augusto, que vem a ser filho do desembargador Carlos Augusto Brandão. Ah, é? É, Carlos Augusto Brandão. Que vai ser uma homenagem da Academia de Letras, da magistratura, vai ser às seis horas da tarde. Isso. Lá no TJ mesmo? Lá no TJ. Lá no TJ. Então... Fenelon, pois não, pode cumprir. Então, uma boa homenagem ao desembargador Álvaro Brandão. Muito obrigada, Fenelon, ótimo final de semana. Obrigada a você. Até segunda. Até segunda.